A gente fala agora a respeito de um evento que acontece neste sábado. Neste sábado acontece em Três Lagoas, a primeira Copa Estadual de Biribol. A competição vai reunir atletas de diversas cidades e o repórter Isael Espíndola tem as informações. Pois é, Ana Cristina, e vem atletas de outras cidades para Três Lagoas neste sábado, viu? Exemplo disso temos atletas de Dourados, Campo Grande, Paranaíba e com certeza do interior paulista da cidade de Andradina. Sobre o primeiro torneio de Biribol que acontece aqui em Três Lagoas, eu vou conversar com o Cláudio Roberto, ele que é organizador, mas popularmente conhecido como Jacaré. Vamos falar da equipe de Três Lagoas, quem são esses atletas? Bom dia, nós aqui em Três Lagoas, felizmente nós temos quatro equipes femininas e temos três equipes masculinas. Quer dizer, é a maior quantidade de equipe no município representando o Mato Grosso do Sul e nós estamos ligados com a Liga Nacional de Biribol, com a Federação de Biribol de São Paulo, com a Liga de São Paulo também, a região de Araçatuba, Birigui, e onde nós estamos aí no nível de primeiro, segundo, terceiro lugar disputando na Liga Nacional. Nosso time de Três Lagoas está muito bom, está muito bem representado e eu acredito que vai ser um sucesso. Agora, professor, vamos falar aí desse torneio, qual que é a expectativa desse torneio, já que temos aí disputas tanto no masculino quanto também no feminino? Sem dúvida, nós estamos aí com quatro equipes femininas e três equipes masculinas. Eu acredito que nós vamos sair na cabeça, estamos com vontade de sair na cabeça, mas a expectativa é muito grande, a gente está aguardando aí Campo Grande, Paranaíba e Dourados. A gente não conhece o time de Campo Grande e de Dourados, Paranaíba a gente já conhece, tem condições de ganhar, agora nós vamos brigar com Campo Grande e Dourados. Mas eu acredito que Três Lagoas, nós estamos com uma equipe muito boa masculina, uma equipe muito boa feminina, nós estamos no primeiro nível, disputando em nível nacional. Eu acredito que vai ser um sucesso, se Deus quiser, a nossa equipe de Três Lagoas vai ser a campeã. Agora, professor Cláudio, essa é a primeira etapa da Copa Estadual e as próximas disputas. Então, nós estamos fazendo agora a primeira etapa, dia 4, agora, no início às 9 horas da manhã. A entrada é franca, não paga nada. Vamos fazer aqui sorteio de brindes, pegamos aqui do comércio, uma ajuda do comércio aí, dando brinde para a gente, nós vamos fazer o sorteio para os participantes e também para os convidados, para a torcida, quero convidar a população em geral, não paga nada. É um espaço muito bonito aqui no nosso Colégio Objetivo, é um espaço agradável e vai ser uma grande festa. Eu acredito que, eu acredito mais ou menos que vai dar mais ou menos umas 100 pessoas, 200 pessoas no evento e participando aqui, as equipes de fora e mais a de Três Lagoas vai dar uns 70, 80 atletas. Vai ser um evento muito bom. A primeira etapa da Copa Estadual também vai marcar o lançamento da Federação Estadual de Biribol. Isso, bem lembrado, nós estamos levantando o Biribol através desse campeonato, que é a primeira Copa Estadual, e depois disso nós vamos participar e tentar fazer a federação, fundar a Federação do Estado de Mato Grosso do Sul, no qual a federação está parada. E eu sou candidato a presidente da Federação de Biribol de Mato Grosso do Sul, que já conversamos com a Funda Esporte, conversamos com a Sejuvel, nós temos o apoio dos dois e vamos para frente, vamos tentar fundar a Federação do Estado de Mato Grosso do Sul, que é muito importante para o esporte do nosso estado. Tá certo, professor Cláudio, que carinhosamente também é conhecido como Jacaré no meio da turma do Biribol. Só para reforçar então, a primeira etapa da Copa Estadual de Biribol acontece neste sábado, a partir das 9 horas da manhã, aqui no Colégio Objetivo.